Pode gravar isso, eu quero que isso fique gravado, você não vai analisar não, porque você é profundo. E eu sou rasteiro, aí você não diga nada, fique só ouvindo. Jânio faleceu, ele era amigo nosso. E amigo de muita gente, Jânio. Ele estava combinando pra ele tocar um bairrozinho de viola aqui. Ele morreu agora no dia 16, em dia 6 de março. Inclusive, no dia que ele morreu, se meu pai fosse viver aniversário de pai, em dia 6 de março, é. Então, Jânio faleceu. E no dia 16 agora, não sei se você está lembrado, mas choveu muito, escureceu o tempo. O dia que ele morreu, escureceu o tempo, né? Ficou bem, choveu demais. E eu trabalho com um camarada que é muito poeta também, chamado Círio Filó, que é filho de Manoel Filó. Será que é poeta? É filho de Manoel Filó. E a gente falando essas coisas, essas coisas terminam. Eu estou pensando em fazer uma singela homenagem a Jânio. O nome dele era Jânio Leite. E eu disse assim, no dia que faleceu, Jânio Leite, nosso irmão, O clima da região sentiu o que aconteceu. O céu logo escureceu, chorou, sentei alegria. Deixou a terra mais fria, onde vai ser sepultado, como quem diz obrigado. Adeus, até o dia. Valeu, boi. Valeu, boi.